Boa tarde amigos da Velocidade, boa tarde amigos do SBT, imagens ao vivo do Circuito Oval de Nazaré no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, onde daqui a pouquinho vamos curtir juntos aqui no SBT a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Essa prova que foi adiada deveria ter sido disputada no dia 9 de abril, mas caiu muita neve no dia 9 de abril, então a prova foi adiada para hoje e você vai curtir ao vivo aqui no SBT o grid largada, o mesmo de quando a prova seria disputada no dia 9 de abril. Vamos então conferir o grid largada do grande prêmio de Nazaré. A pole position ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, a segunda pole position dele nesta temporada, a nona na carreira. O Christian Fittipaldi vai sair na segunda posição, o terceiro é Hélio Castro Neves, o quarto é Paul Trense, o quinto é Gil de Ferran, o sexto é Kenny Braque, o sétimo é Roberto Puporeno, o oitavo é Tony Canan, o nono é Adrian Fernandes, o décimo é Patrica Pantier, o décimo é o primeiro é Jimmy Vazquez, o décimo é o segundo é Maurício Gujelmin, o décimo é o terceiro é Alexandre Italiani, o décimo é o quarto é Dario Franchitti, o décimo é o quinto é Michael Andretti, o décimo é o sexto é Massimiliano Paz, o décimo sétimo seria o Takua Kurosawa bateu forte no Armato, não vai correr, já já você vai rever, vai ver pela primeira vez o acidente do Takua Kurosawa, o décimo oitavo é Oriol Sérvia, o décimo nono é o Marcos Hummel, o vigésimo é o Cristiano da Mata, o vigésimo primeiro é o Michel Jordan Júnior, o vigésimo segundo é o Alberto Fontana, na vigésima terceira posição Luiz Garcia Júnior, o vigésimo quarto é o Tarso Marques. O Shinji Nakano não vai correr, já que se recupera também de uma batida, a equipe Walker não está na prova. A pole position de Juan Pablo Montoya, no Armato hoje o Hélio Castro Neves foi o mais rápido, o segundo o Gil, o terceiro o Alexandre Italiani, o quarto o Patrica Pantier, o quinto o Adrian Fernandes, o Montoya foi o nono mais rápido. Aí você está vendo o acidente com o Takua Kurosawa, que aconteceu no Armato, no trem de aquecimento hoje pela manhã, o piloto ficou desacordado, está tudo bem com ele, já passou por exames, mas é de prática, quando o piloto fica desacordado, então não corre. Só tivemos esse Armato, esse trem no final de semana, por isso a pista não está emborrachada, vamos ver o que vai acontecer no Grande Prêmio de Nazaré. Já já vai pintar a largada, vamos ter 225 voltas, cada volta de 1522 metros por fora. Christian Fittipaldi, Hélio Castro Neves, atrás do Juan Pablo Montoya, vai pintar a largada, vai começar o Grande Prêmio de Nazaré, a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial, que você vai curtir ao vivo, aqui no SBT, a emoção pura da Fórmula Mundial para você. Vai pintar a bandeira verde, aí está a largada, e o primeiro acidente lá atrás e a bandeira amarela. Ali o Cristiano da Mata, me parece, vai para a grama, um pouquinho mais atrás. Aí está o Cristiano da Mata, me parece que o Bico ali já tem problema. O Dário Franchitti. Aí está o Cristiano dizendo, me tire da grama, me tire rápido daqui. Pode ser que o carro do Cristiano esteja tudo ok. O Dário Franchitti, vamos deixar aberto o áudio aí com a equipe do Cristiano da Mata para ver o que aconteceu. A atitude do piloto brasileiro. A confusão lá atrás, o que aconteceu foi que o Dário Franchitti saiu rodando. Que vem a impressão do Cristiano dar um toque ali no Oriol Serve, talvez por isso a impressão também de ter um problema no seu Bico. E o Dário Franchitti fica aí na grama, ele que acabou rodando o problema todo com o Dário Franchitti. O grande problema para essa corrida é que como a programação foi mantida, ou seja, a programação do final de semana, do dia 9 de abril foi mantida. Então, tivemos os treinos livres naquele final de semana, tivemos o treino classificatório no sábado e apenas não a corrida no domingo. Só tivemos neste final de semana, aí está o Dário Franchitti que vai tentando voltar à pista, só tivemos neste final de semana o warm-up e o treino de aquecimento. E a pista muda bastante com relação ao dia 8 de abril, quando os carros andaram pela última vez no circuito de Nase. A temperatura é outra, a temperatura agora na casa dos 15 graus, então a pista está muito limpa, não está emborrachada. É difícil encontrar um acerto em apenas um warm-up de meia hora. Lógico, você tem o acerto básico do final de semana, de quando essa prova seria a segunda etapa. O Bico ali parece que está tudo ok, com relação ao carro do Cristiano da Mata, só que as voltas estão contando. Já temos aí no mínimo duas voltas, já temos no mínimo duas voltas, então as voltas estão contando, o Cristiano vai perdendo voltas. Então fica difícil encontrar um acerto e apenas meia hora tem um acerto básico, mas não é a mesma coisa deste final de semana o circuito. O circuito muda muito, tanto o asfalto, tanto a pista em si, como também as condições climáticas. E isso para se buscar o melhor acerto, o carro é super importante, então a gente pode esperar uma corrida muito complicada. Quem teve a melhor intuição para o acerto, quem teve também o melhor trabalho no warm-up de meia hora e a experiência do acerto em Nase, logicamente vai ter vantagem. Blundell. Vai acontecer agora, lá na frente, já vai acontecer a rodada, aí está. Marcos Blundell ficou na posição dele, torceu para não ter ninguém à frente, saiu rodando o Dario Franchitti, depois o Cristiano da Mata. Montoya é o primeiro, o Cristiano, o segundo, o três e o terceiro, o quarto, o Hélio Castro Neves, o quinto, o Kennebrek, o sexto, o Gil de Ferrão, o sétimo, o Roberto Moreno. Já já vai pintar a bandeira verde novamente para você. Continuamos com a bandeira amarela. A pista já está limpa, já já o recomeço de prova, cada volta, nesse circuito oval de Nazaré, um trio oval de Nazaré, são três curvas, todas diferentes, porque é difícil também para se encontrar o acerto. Você tem relação de marchas, aqui o câmbio também é bastante usado com relação ao circuito oval, cada volta tem 1.522 metros, vamos ter 225 voltas, um total de 342 quilômetros e 92 metros. É a câmera no carro do Jimmy Vassar, o Jimmy Vassar que vem pela décima primeira posição. Vai ser verde, recomece a altíssima velocidade o grande prêmio de Nazaré. Hélio Castro Neves acabou perdendo uma posição na primeira volta, o mesmo também com o Gil de Ferrão que é o sexto. O Roberto Moreno se mantém na sétima posição, vai escapando aí o Juan Pablo Montoya, trazendo com ele Christian Fittipaldi, logo atrás o Paul Trense. E o Hélio Castro Neves, já temos sete voltas, oito voltas completadas agora. Vamos ver o tempo de volta do Montoya e o tempo de volta também do Christian Fittipaldi, a diferença entre os dois primeiros colocados nesse início de prova em Nazaré. É a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial para você. Aí você vê que o Christian começa a abrir com relação ao Paul Trense, a diferença é de 520 milésimos, 520 milésimos do Montoya para o Christian Fittipaldi. Os dois primeiros colocados já começam a abrir, enquanto que o Hélio Castro Neves vai colocando pressão em cima do Paul Trense, vai tentando aproximação o Hélio Castro Neves. Hoje no warm-up, o Hélio foi o mais rápido, o Gil de Ferrão o segundo. O Montoya ficou com a nona posição. Olha como o Hélio vai chegando em cima do Paul Trense. Já temos dez voltas completadas, um total de 225 voltas. O Kennebrek é o quinto, o sexto Gil de Ferrão. No ano passado a vitória em Nazaré ficou com o Juan Pablo Montoya e em 1998 deu o Jimmy Vassar. Então duas vezes consecutivamente venceu a equipe Chip Ganassi. A Chip Ganassi que vai ter trabalho em dobro nesse final de semana, já que corre hoje em Nazaré e amanhã nas 500 milhas de Indianápolis com o Montoya saindo na segunda posição. A Polipozista ficou com o Greg Ray e o Jimmy Vassar saindo na sétima posição. Essa prova equivale pelo calendário da IRL e logicamente a Chip Ganassi vai correr dentro do regulamento com os carros da IRL. Aí você vê o Moreno logo atrás do Gil. E quem começa a se aproximar do Roberto Fouca Moreno é o Tony Canaã. Vai botando pressão Tony Canaã para cima do Moreno. Temos o Montoya em primeiro, o Christian em segundo, o Paul Trense é o terceiro, o quarto Hélio Castro Neves, o quinto Kennebrek, o sexto Gil de Ferrão, o sétimo Roberto Moreno, o oitavo Tony Canaã, o nono Adrian Fernandes, o décimo Patrick Cafantier, o décimo primeiro Jimmy Vassar, o Maurício Gujalminha, o décimo segundo. Ali o Márcio Glundel já tem problemas. O Moreno agora se aproxima do Gil e o Tony também se aproxima do Roberto Fouca Moreno. O Luiz Garcia Júnior é o vigésimo primeiro. Enquanto que o Tasso Marques aparece na vigésima posição. O Tasso Marques com a equipe Swift, associada à equipe Dale Coyne, que agora só se chama Dale Coyne. Já que o Alter Feito, que era o sócio, acabou falecendo no final do ano. Então só o Dale Coyne é o sócio da equipe. Ela se chama agora Dale Coyne. E a cronometragem nova da Coyne é tão complicada que o Walter Coyne continua aparecendo o nome dele nessa cronometragem. E quem está correndo no carro, teoricamente seria do Walter Coyne, apesar que é um Swift, mas foi uma associação com a Dale Coyne, é exatamente o Tasso Marques. Para você ver a nova cronometragem da Coyne. Aí vai colocando uma volta em cima do Cristiano da Mata. O Juan Pablo Montoya, impressionante o ritmo, porque ali à frente aparece exatamente o Tasso Marques. Aí está o Montoya, já colocou uma volta. Esse é um problema também nesse circuito de Nazaré. Com poucas voltas, os retardatários começam a aparecer. Então vamos ver quem vai negociar melhor as ultrapassagens. É uma pista, para que você tenha ideia, em 13 anos, o vencedor largou da quinta posição para a frente. Nos últimos 13 anos foi assim. Com uma única exceção, em 91, quando Ari Luenday ganhou largando na 11ª colocação. Ali à frente para o Montoya agora, aparece o Tasso Marques. Montoya é o primeiro, Christian Futebol é o segundo, Paul Treisse é o terceiro, o quarto, Hélio Castro Neves. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. A mais completa cobertura esportiva, só tem quem assina UOL. Estamos com 20 voltas completadas. O primeiro é Montoya, o segundo é o Christian, o terceiro é o Paul Treisse. Aí você vê o Kenny Brack, que vem à frente do Gil de Ferran e atrás do Hélio Castro Neves. Esse é o Kenny Brack, é o quinto colocado. O Gil é o sexto, o sétimo Roberto Moreno, o oitavo Tônica não, o nono Adrian Fernandes, o décimo Patrick Carpentier. Você vai com o sueco aí, na quinta posição. O Gil vai tentando a aproximação com relação ao Kenny Brack. Essa prova aqui, teoricamente, vai ter três pitstops. Vamos ter aí, de dois a três, muito difícil. Dois pitstops, no mínimo eu diria aí, três pitstops, apesar que muitas equipes conversavam hoje, que iriam tentar fazer a corrida com dois. Eu, particularmente, não acredito nisso. Roberto Moreno, bem na sétima posição, vai para cima do Gil. O Tony ficou um pouquinho. O Paul Treisse, que é o líder do campeonato. O Paul Treisse não aparece na classificação, mas, logicamente, o Paul Treisse está na pista. Agora, sim, volta a classificação. Até assustei aqui, não vi o nome do Paul Treisse. O Paul Treisse volta em terceiro. Eu peço desculpas aos amigos da velocidade. É como, repito, a Carte mudou a cronometragem dela hoje. E é uma cronometragem muito, muito esquisita. Para quem está fazendo a corrida pelo monitor, a situação fica ainda mais esquisita. Temos 25 voltas completadas. O Montoya é o primeiro. O Christian Fittipaldi é o segundo. O terceiro é o Paul Treisse. O quarto é o Hélio Castro Neves. O quinto é o Kennebrek. O sexto é o Gil de Ferrão. O sétimo é o Roberto Moreno. O oitavo é o Tony Canaã. O nono, Adrian Fernandes. O décimo, Patrick Cafantier. O Maurício Gujomim é o décimo segundo. Enquanto que o Walter Salles, que é o Tarso Max, na realidade, mas a cronometragem continua, o nome do Walter Salles. O Tarso Max é o vigésimo. O Cristiano da Mata é o vigésimo primeiro. O Luiz Garcia na vigésima segunda posição. O Massimiliano Papi está em vigésimo terceiro. Aí você vai com o Mark Blumbell. Essa é a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Já tivemos em Miami a vitória do Massimiliano Papi. Depois em Long Beach deu o Paul Treisse. No Rio, o Adrian Fernandes. No Japão, o Michael Andretti. Michael Andretti, que tem 39 vitórias na categoria, corre em casa, já que ele mora em Nazaré, como também o pai dele, o Mário Andretti. E apesar da Neil Manhattan ter anunciado, o Michael Andretti já acertou tudo. Mais dois anos de contrato com a Neil Manhattan. O compromisso só vai terminar no final de 2002, quando ele vai ter 40 anos. E muita gente afirmando que seria, então, o último contrato. E com 40 anos, o Michael Andretti poderia abandonar as pistas. Ele vai correndo atrás de sua vitória número 40. Aí o Kenny Brack, que é o quinto colocado. Atrás dele, o Gil de Ferran. A diferença do Montonha para o Cristiano vai aumentando. Agora 3,5. É impressionante o colombiano Juan Pablo Montoya. Para ele não tem retardatário. Para ele é como se a pista estivesse limpa. Aí você vai com o Jimmy Vassar. Na frente dele tem o Patrick Cafantier. O Vassar, que é o décimo primeiro. O Patrick Cafantier, que é o décimo. E atrás do Vassar, tem o Maurício Gugelmin. No campeonato, o Paul Treisse tem 56 pontos. É o líder. O Jimmy Vassar, em segundo ao lado, o Roberto Gupmoreno com 42 pontos. Na quarta posição, empatados, o Massimiliano Pappos e o Cristiano da Mata. Cada um com 25 pontos. Depois, em sexto, o Adrian Fernandes com 23. O Gil de Ferran, o sétimo com 22. O Michael Andretti é o oitavo com 20. Ao lado, o Dario Franchitti. O décimo, o Alexandre Italiani. O Cristian Fittifal está em décimo primeiro com 18 pontos. O décimo segundo é o Hélio Castro Neves com 16 pontos. Temos 31 voltas completadas. O Cristian agora, nessa volta, tirou um décimo com relação ao Juan Pablo Montoya. Montoya, que ainda não completou nenhuma prova nesta temporada. Completou apenas uma prova, melhor dizendo, nesta temporada. O grande prêmio do Zafon acabou tendo problemas quando liderava. Terminou na sétima posição. O Montoya está em décimo sétimo lugar no campeonato com 9 pontos. Mas, em se tratando de Juan Pablo Montoya, não duvidem, não, se vai lutar pelo título. Se tiver carro, com certeza vai lutar pelo título. Olha o Paul III para cima do Cristian. O Cristian perde um pouco de tempo atrás dos retardatários. E o Paul III já vai botando pressão em cima do Cristian Fittifaldi na luta pela segunda posição. E daqui a pouquinho vai chegar também o Hélio Castro Neves nessa briga aí. Atrás do Paul III você vê como o retardatário, o Cristiano da Mata, que acabou tendo problemas logo na largada para não bater. Acabou rodando. E ali à frente agora o Norberto Fontana, do Cristian Fittifaldi. E o Paul III que continua botando muita pressão. A diferença volta a subir com relação ao Juan Pablo Montoya, agora 3.9. Você vê o que é difícil ultrapassar um retardatário nesse circuito de Nazaré. Olha o Hélio ali, ó. Já apareceu o Hélio Castro Neves. E o Gil também vem botando muita pressão em cima do Kennebrack. O Cristian já passou pelo Fontana e vai passando agora o Paul III. Como passou também o Cristiano da Mata. E chega uma informação agora que o Cristian não consegue ouvir a sua equipe. Ele fala, a equipe ouve, mas a equipe não consegue ouvir o Cristian. Problemas no rádio. Aí o Kennebrack e o Gil de Ferran atrás. E atrás do Gil de Ferran, o Roberto Poporé. Na frente do Kennebrack, o Tarso Max, que é o vigésimo colocado. Olha o Gil, olha o Gil como se assanha para cima do Kennebrack. Agora se bobear, o Moreno está ali atrás prontinho também para roubar essa sexta posição do Gil de Ferran. Vai o Gil tentar colocar por dentro para ganhar a quinta posição do Gil de Ferran. Agora é a vez do Moreno. O Gil é o quinto. A diferença com relação ao Hélio Castro Neves do Kennebrack era de 3 segundos. Vamos ver agora se o Gil começa a tirar essa diferença. Tem muitos retardatários para chegar no Hélio Castro Neves. E o Montoya agora barbariza, né? 7 segundos é a vantagem para o segundo colocado, o Cristian Fittipaldi. Se tiver equipamento, vai, mas vai lutar pelo título mesmo o Juan Pablo Montoya. Se o Montoya deixar, se o Chassi Lula deixar, vai, mas vai lutar pelo título. E vai lutar muito pelo título o Juan Pablo Montoya. Aí você vê os 3 primeiros colocados. Você viu o nome do Castro Neves junto. É o Hélio Castro Neves. Agora o Castro Neves está junto, tudo junto. Porque o Hélio Castro Neves resolveu modificar então. Então o nome dele a partir de agora é Castro Neves junto. Numa mesma palavra. Não é que está errado não. Agora esse é o nome, como se escreve na realidade o nome do Hélio Castro Neves. A diferença caiu um pouquinho. O Montoya agora tem 6.3 de vantagem para o Cristian Fittipaldi. O Paul Trace é o terceiro. O Hélio Castro Neves é o quarto. O quinto é o Gil. O sexto, o Kenny Brack. O sétimo, o Roberto Moreno. O oitavo, o Tony Canaan. O nono, o Adrian Fernandes. O décimo, o Patrick Carpantier. O Maurício Bujelminha é o décimo segundo. Show do milhão. De volta amanhã às 10 da noite aqui no SBT pra você. Temos já 43 voltas completadas. Fica a expectativa da primeira parada entre a volta número 55 e número 70. Retardatário, Mark Blundell. Vai ocupando a décima sétima posição. E vai sendo ultrapassado pelo Juan Pablo Montoya. A diferença vai caindo, hein? O Cristian vai chegando no Montoya. A diferença agora 4.6. Vai crescendo na prova o Cristian Fittipaldi. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. Telecena do Dia das Mães. Um milhão de reais por série em prêmios. Compre a sua. E agora o Tônica, né? O sétimo colocado. Passando o Roberto um pouco moreno. Aí você vê o Cristian. Enrolado com os retardatários. E o Michael Andretti vai tomando uma volta. Que é isso? O Michael Andretti na décima sexta posição. Vai tomando uma volta do Juan Pablo Montoya. Eu acho que a equipe de uma raça tem de, apesar do Cristian estar aí na segunda posição, a equipe de uma raça tem de trabalhar um pouco mais duro. Porque o Michael, em casa, já venceu duas vezes a prova. Se não tem um problema mais sério aí, tem de trabalhar mais duro. Porque vai tomando uma volta do Juan Pablo Montoya. As meninas Maurício Manieri e Axé Blonde no Fantasia, ao vivo, daqui a pouco. Logo após a emoção pura do grande prêmio de Nazaré, a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial. E o Cristian vai chegando também no Michael. Se um carro, vou voltar aqui, né? Um carro da equipe de uma raça mal. Porque o outro está bem. Porque o Cristian vai chegando. A diferença é 2.7. E o Michael vai dificultando a vida do Montoya. Vai segurando o Montoya. E o Cristian vai chegando no Juan Pablo Montoya. Mas não é pelo Cristian que o Michael está fazendo tudo isso, não. É porque ele sabe que se tomar uma volta no circuito oval, para recuperar, a situação é muito, muito, muito complicada. E na Fórmula Mundial não tem muito esse papo de companheiro, de jogo, de equipe, não. É cada um por si. Saiu o Cristian. Vai buscando aproximação. Para que você tenha ideia, na última volta o Montoya virou em 22.547. O Cristian virou em 21.882. Agora há pouco eu falei do Walter Salles. O Walter que ainda tenta o combustível financeiro, conseguir um patrocínio, para voltar ainda nessa temporada à Fórmula Mundial. Temos agora 50 voltas completadas. Saiu o Cristian. Tem o Mark Bundel como retardatário. E a vantagem do Cristian para o Paul 3 é de um segundo. O Cristian vai baixando, hein? O Cristian vai chegando no Juan Pablo Montoya. 1.6 é a diferença. Aí está o Cristian Fittipaldi. Tem agora o Mark Bundel como retardatário. Por enquanto tivemos apenas uma bandeira amarela logo na largada, quando o Dário Franchitti acabou rodando e rodou também o Cristiano da Mata, tendo a sua prova complicada. O Cristiano da Mata é o vigésimo primeiro. Mas tem quatro voltas com relação aos primeiros colocados. Montoya é o primeiro, o Cristian é o segundo. A diferença é de 1.3. Tirou e tirou muito o Cristian. Aí você vê que o Montoya continua atrás do Michael Andretti. E essas novas asas também da Fórmula Mundial. Os carros ganharam pressão aerodinâmica na reta. Perderam velocidade, ganharam mais estabilidade nas curvas. Perderam mais estabilidade nas curvas. Então fica muito difícil ultrapassar. Quando você consegue pegar realmente o vácuo, você passa. Agora, para pegar o vácuo, o arco, como eles falam, é sujo. O carro fica mais nervoso. O carro fica mais instável. Você tem que tirar o pé. Então, essas novas asas da Fórmula Mundial, eu acho que a Ká tem que começar a repensar essas novas asas. E com relação à segurança, aumentou muito pouco. Mas o que a gente está sentindo, pelo menos até agora, nas primeiras provas do ano, é que está muito mais difícil ultrapassar. E já que é a categoria mais competitiva do mundo, o que é bom realmente é todo mundo ver mais ultrapassagem. E a gente vê é isso aí, ó. O Montoya, nitidamente, com o carro muito melhor e guiando muito mais do que o Michael Andretti, não consegue ultrapassar. Você vê ali o Christian, ó. Atrás do Mark Mundial, também não consegue ultrapassar. É complicado. Você tira, você pega todo esse ar sujo. Quando sai, o carro fica muito, muito estável. Tem jeito de passar? Tem, mas ficou mais difícil. Vamos chegando aí. Às 57 voltas. Montoya é o primeiro, o Christian Fittipaldi é o segundo. O terceiro é o Paul Trens. O quarto é o Hélio Castro Neves. Ele que tem quatro décimos de vantagem para o Gil de Ferran, que é o quinto. O sexto é o Kennebrek. O sétimo é o Tony Canão. O oitavo, Roberto Moreno. O nono, Adrian Fernandes. O décimo, Patrick Capantier. O Maurício Gujalminha é o décimo segundo. Depois temos o Tarso Marques. Em vigésimo, o Cristiano da Mata é o vigésimo primeiro. Luiz Garcia, o vigésimo segundo. O campeonato, eu repito para você, a vantagem é do Paul Trens, tem 56 pontos, enquanto que o Jimmy Vassar e o Moreno tem 42 pontos. Você vê que agora, o Montoya tirou um pouco o pé, escapou um pouquinho o Michael Andretti. E o Christian vai tentando a aproximação. A diferença sobe um pouquinho. Saiu ali da confusão de retardatário, a diferença subiu para dois segundos. Só que o Christian vai buscando a ultrapassagem em cima do Mark Blundell. Se conseguir a ultrapassagem em cima do Mark Blundell, com certeza a diferença vai cair. Olha o Gil, como chega no Hélio Castro Neves. É a luta que vale a quarta posição. A equipe Penske continua correndo aí, atrás de sua centésima vitória. Essa pista que tem o Roger Penske como um dos seus sócios. A equipe Penske corre atrás de sua centésima vitória e corre atrás também de quebrar um jejum sem vitórias de três anos. A última vitória foi em 1997 com o Coltrês. O Coltrês que venceu três provas em 97. Venceu o Rio, venceu o Santo Luís e venceu também o New Orleans. Aí está o Gil de Ferran. Na última volta virou em 22,465. O Hélio respondeu, virou em 22,155. A diferença do Montoya para o Christian agora é 1,8. O Montoya fez uma volta ruim em 22,042. O Christian já virou em 21,823. Enquanto que o Coltrês que é o terceiro, 21,938. A diferença do Coltrês para o Hélio Castro Neves não é grande não. A diferença é de apenas um segundo. E vai caindo. Já temos 63 voltas completadas. Fica a expectativa da primeira entrada para a troca de pneus e reabastecimento. Ali você viu o Jimmy Vassar, é o décimo primeiro. Continua atrás do Patrick Carfantier e continua à frente do Maurício Gujalminho. Lembrando a você que a próxima etapa do campeonato da Fórmula Mundial vai acontecer sem ser amanhã domingo. No outro domingo, dia 4, o grande prêmio de New Orleans. E você vai ver aqui no SBT, logo após o programa Silvio Santos, a partir das 11 horas da noite. Aí está o Christian mais uma vez para cima do Mark Blundell. E o Gil agora começa a se atanhar para cima do Hélio Castro Neves. Ali o Hélio Castro Neves que é o quarto, o Gil que é o quinto. A diferença caiu, caiu muito. Agora só três décimos. Nitidamente, neste momento da prova, o Gil tem um carro mais rápido do que o Hélio Castro Neves. O Hélio que no ano passado lutou muito pela vitória. Foi o Juan Pablo Montoya, chegou a ultrapassar o Montoya, chegou a liberar a prova. Enquanto que o Montoya acabou vencendo. O Hélio que corre atrás da sua primeira vitória na categoria. O Hélio que corre atrás da centésima vitória para a equipe Pente. Ao Coltrace começa a se aproximar do Christian. O Christian tem problemas para passar o Mark Mundell e o Coltrace começa a botar pressão. A diferença, para que você tenha ideia, dos cinco primeiros colocados é de apenas quatro segundos. Essa é a diferença do Montoya para o Gil de Ferran. Quatro segundos. Isso, numa entrada para troca de pneus e reabastecimento, é muito pouco. Aí você tem a imagem de cima. Você vê o trenzinho que fica o grande prêmio de nada. Já é uma pista complicada para se ultrapassar. Com essas asas aí, a complicação é muito, muito maior. Você vai com o Christian da Mata. É o 21º colocado. Tem quatro voltas de desvantagem. Acabou para não bater, rodando. Depois da rodada, sozinha, sozinho, do Dario Franchitti. A diferença do Montoya para o Christian é de 1.3. O Montoya volta a se aproximar do Michael Andretti. A situação é tão complicada que o Mark Mundell, que está na 17ª posição, já vai chegando também no Juan Pablo Montoya. Trazendo com ele o Christian e o Paul Tracer. Temos 70 voltas completadas no grande prêmio de Nazaré. SVT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Perdigão, a marca mais gostosa. Estamos aí a 155 voltas do final do grande prêmio de Nazaré. E nada dos primeiros colocados entrarem para a troca de pneus e reabastecimento. Primeira janela já foi esticada, talvez, pela bandeira amarela no início da prova. Olha o Gil. Olha o Gil para cima do Hélio Cássio Neves. Coloca por dentro o Gil para ganhar a 4ª posição. Gil de Ferran já é o 4º colocado. Você viu que o Hélio Cássio Neves acabou escapando um pouquinho, pegou a parte mais suja da pista. Aí demora um pouquinho para o pneu limpar e voltar a ter um ritmo normal. Passou e despachou o Hélio Cássio Neves. Bandeira amarela, hein? Bandeira amarela em todo o circuito. O carro de serviço vai entrando. Já estava lá atrás o Massimiliano Pappes. E acaba tendo problemas o Massimiliano Pappes. Acaba batendo o Massimiliano Pappes. Bandeira amarela. Por enquanto, os boxes estão fechados. Já, já, os boxes serão abertos. E aí sim, vamos para a primeira troca de pneus e reabastecimento. É fim de prova para o Massimiliano Pappes. Que é o 4º colocado no campeonato com 25 pontos. Ele que venceu o grande prêmio de Miami. A primeira prova disputada. Aí você vê a ultrapassagem do Gil para cima do Hélio Cássio Neves. Você vai ver que ele sai um pouquinho do trilho, ó, viu? Aí sujou os pneus. Para limpar demora um pouquinho. O carro fica mais lento, mais instável. Acabou perdendo um pouco do ritmo. Mas agora com essa bandeira amarela, já colou em cima do Gil de Ferran. Já, já, os boxes serão abertos para a troca de pneus e reabastecimento. Nós poderemos ter troca de posições nos boxes. 74 voltas completadas. Montoya é o 1º, Christian 2º, Paul 3º, seu 3º, o 4º é o Gil de Ferran. O 5º é o Hélio Cássio Neves. O 6º é o Kelly Brack. O 7º é o Tony Canaã. O 8º é o Roberto Moreno. O 9º é o Adrian Fernandes. O 10º é o Patrick Affancier. O 11º é o Jimmy Vasser. O 12º é o Maurício Hugo Geoumin. Depois temos o Tarso Márcio em 19º. O Cristiano da Mata é o 21º. O 22º, Luiz Garcia Júnior. Voltando a pé aí, o Massimiliano Papi. Acabou rodando sozinho. Você vê a imagem. Quase, quase foi atingido ali o Massimiliano Papi. E deu uma bicada no guarda-reio. É fim de prova para o italiano Massimiliano Papi. Os boxes estão abertos. Vamos então para a troca de pneus e reabastecimento. Com 75 voltas completadas. Todas as equipes prontas nos boxes. Passou ali o Kenny Brack. Com o Tony Canaã logo atrás, à frente. Um carro parecido com o do Tony Canaã. É o do Luiz Garcia Júnior que vem na 22ª posição. Aí estão os primeiros colocados para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver o trabalho da equipe Chip Ganasta, Newman Haas, da Green e da Penske. Onde estão os cinco primeiros colocados. Depois o Kenny Brack é da Reyhal. Em sexto o Tony Canaã, que é da Monum. Em sétimo o Roberto Moreno. Da Patrick em oitavo. Nono o Adrian Fernandes. Também da Patrick e o Patrick, a fantia da Forsyth, na 10ª posição. Aí está o Christian. Com a câmera colocada no capacete do mecânico do Kenny Brack. Troca de pneus pronta. Montoya. Vai saindo o Montoya. O Paul Trace vai saindo à frente do Juan Pablo Montoya. Olha a confusão na saída de boxe. O Christian sai atrás do Montoya. Perde uma posição. O Gil de Ferran ali atrás do Christian. Esses são os quatro primeiros colocados. O Kenny Brack sai à frente do Hélio Castro Neves. E depois o Hélio Castro Neves. Esses são os pilotos retardatários. Já tem uma volta. Tem de parar na volta seguinte dos primeiros colocados. Aí você vê a saída de boxe. A confusão entre o Paul Trace e o Juan Pablo Montoya. Temos então 77 voltas completadas. O primeiro agora é o Paul Trace. O segundo o Montoya. O terceiro o Christian. O quarto o Gil de Ferran. O quinto o Kenny Brack. O sexto o Hélio Castro Neves. O sétimo o Roberto Moreno. O oitavo o Dimi Vassar. O nono o Alexandre Italiano. E o décimo o Adrian Fernandes. O Tony Canaão uma péssima parada. Voltou na 14ª posição. E valeu e muito aquela luta do Michael Andretti com relação ao Juan Pablo Montoya. Que o Michael agora é o 15º colocado. Está de volta à prova. E o Michael Andretti pode pensar em marcar pontos. Valeu e muito ficar à frente do Montoya. Não tomar aquela volta. O Tarso Max é o décimo sétimo. O Cristiano da Mata é o vigésimo. O Luiz Garcia Júnior o vigésimo primeiro. Eles estão fora da prova o Marceliano Pato. E também o Dário Franquich. As meninas, Maurício Maniere e Axé Blonde no Fantasia ao vivo. Daqui a pouco, logo após o grande prêmio de Nazaré. E ali atrás, mais uma bandeira amarela. A confusão com o Luiz Garcia Júnior. Lá no final do pelotão. Ali foi querer engatar a uma ré. Acabou engatando a primeira. E já deu uma picadinha ali no guarda-reio. No Luiz Garcia Júnior continuamos com a bandeira amarela. E o show do milhão. De volta. Amanhã às 10 da noite aqui no SBT. Você vai ver aí. O que aconteceu com o Luiz Garcia Júnior. O Coltrace é o novo líder. Excelente trabalho da equipe Green. Entrou em terceiro. Sozinho, sozinho. Saiu rodando o Luiz Garcia Júnior. Excelente trabalho da equipe Green. O Coltrace que entrou em terceiro. Voltou em primeiro. O Montoy entrou em primeiro. Voltou em segundo. O Christian voltou em segundo. Entrou em segundo. Voltou em terceiro. O Gil entrou em quarto. Voltou em quarto. Agora fica a expectativa para ver a atitude da kart com relação àquela manobra do Coltrace. Dentro dos boxes ficou lado a lado com o Juan Pablo Montoya. Tudo indica que foi uma manobra normal. Saiu o Coltrace. Só que na nova cronometragem da kart, da Fórmula Mundial, que eu não estou botando lá essa confiança, já aparece o Montoya em primeiro. Vamos esperar. Aí está o Paul Trace. Logo atrás do Pescar, temos 82 voltas completadas. Christian, Gil, Kennebrecht. Esses os cinco primeiros colocados. Na Copa das Nações, também o piloto que chega na melhor posição marca pontos para o seu país. Temos os Estados Unidos com 62 pontos ao lado do Brasil. O Canadá vem em terceiro com 58. A Itália, a quarta colocada, com 25 pontos ao lado do México. A próxima etapa do campeonato da Fórmula Mundial vai acontecer no domingo, sem ser amanhã ou outro domingo, o grande prêmio de Milwaukee. Você vai ver aqui no SBT a partir das 11 horas da noite. Aí a classificação do campeonato do chassi, Reina tem 60, Lula 50, Swift, nenhum ponto até agora. A classificação dos motores, Ford 74, Honda 68, Toyota 56, Mercedes 15 pontos. 82 voltas completadas, um total de 225 voltas. O Pescar já vai para o boxe. Já já vai pintar a relargada. Paul Trace é o primeiro. Confirmado. Manobra limpa nos boxes. Montonho é o segundo. Christian, Tipal de terceiro, quarto, Gil de Ferrão, quinto, Kennebrecht. Já escapa o Paul Trace. Continuamos com a bandeira amarela. Na próxima volta aí sim vai pintar a bandeira verde. O Hélio Castro Neves. Está na 15ª posição. Teve problemas nos boxes do Hélio Castro Neves. Voltou na 15ª posição. Já tem uma corrida complicada o Hélio Castro Neves. O Moreno na 6ª posição. Agora sim vai pintar a bandeira verde. Recomeçando em altíssima velocidade. Olha o Montonha como vai para cima do Paul Trace. O Montonha para cima do Paul Trace. Aí eu quero ver de novo essa imagem. Porque eu acho que o Montonha acabou ultrapassando o Paul Trace antes da linha de chegada. Está certo que quando aparece aquela bandeira verde, você tem que começar a acelerar. Mas eu quero ver se foi antes ou depois. O Montonha já passou o Paul Trace e já foi embora. Já foi embora. Segura o colombiano. O Rampago Montonha. Ele que corre amanhã nas 500 milhas de Indianapolis. Largando na 2ª posição na 1ª fila. Companheiro de equipe dele, o Jimmy Vassar, em 7º lugar. A equipe Walker também disputa a temporada da Fórmula Mundial. Vai correr a Sara Fischer. 500 milhas de Indianapolis. Para que você entenda bem, não faça confusão. Pertence ao calendário da IRL, a Indy Race League. E olha como saiu ali o carro do Montonha. Lado a lado, né? Lado a lado. Como saiu de frente, ele consertou. Não tirou o pé não. Foi que foi para cima. É realmente um piloto especial. Um piloto muito determinado, o Juan Pablo Montonha. Para ele, é só vencer ou vencer. Já abre um segundo de vantagem para o Paul Trace. Um segundo de vantagem para o Canadense de Paul Trace. Paul Trace tem 3 décimos com relação ao Christian. O Christian com relação ao Gil também em 3 décimos. O Gil vai pressionando e muito o Christian. Depois do Gil para o Kenny Brack, a diferença é um pouquinho maior. 9 décimos. Do Kenny Brack para o Roberto Moreno, que é o 6º. A diferença está em 5 décimos. E do Moreno, que é o 6º, para o Jimmy Vassar. Grande trabalho da Chip Ganassi com o Jimmy Vassar. Entrou em 11º, agora é o 7º colocado. A diferença é de 1 segundo. O Maurício Guzomim é o 10º. Está 7 décimos atrás do Adrian Fernandes, que é o 9º. O Tony Canan é o 13º. Está 8 décimos atrás do Oriol Sérvia. E o Hélio Castro Neves é o 15º. Tem 5 segundos de desvantagem para o Michael André. 90 voltas completadas, faltando 135 voltas para o final da prova. Está aí o Chip Ganassi. Tranquilo. Montoya vai editando o ritmo do grande prêmio de Názara. Já 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 vai pegar a retardatária, o Juan Pablo Montoya. O piloto colombiano. Muita gente afirmando aí que pode ser o último ano dele na Fórmula Mundial, apesar de um contrato de mais um ano com a Chip Ganassi. E um contrato também de mais um ano com a Toyota. A Toyota que gostaria de manter o Montoya mais uma temporada na Fórmula Mundial e depois levar o piloto colombiano para a sua equipe na Fórmula 1. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Sorte mágica. 40 carros na hora. Tinha que ser do baú. Aí você vai com o Jimmy Varsen. Ele está atrás do Roberto Pupo Moreno. O grande prêmio de Názia que é disputado desde 1987. E o Emerson Futebol já venceu três vezes nessa pista. Venceu em 89, 90. A última vitória dele na categoria que foi em 1995. Com duas vitórias o Paul Trance e também o Michael Andretti. E já venceram nesse circuito também o Dennis Sullivan, o Ari Lenday, o Bob Hayal, o Nigel Mansell. Foi campeão em 93 com a vitória aí em Názara. O Jimmy Varsen e o Juan Pablo Montoya. Esses os vencedores do grande prêmio de Názia. 95 voltas completadas. Estamos partindo aí. Estamos entrando aí no finalzinho da primeira metade da prova. Tempo nublado. Existiu uma preocupação com relação à chuva. Então, se chegarmos aí à volta número 108, aí pode chover que a prova vai estar valendo. Ali o Luiz Garcia. Mais lento. Acabando sendo ultrapassado pelo Jimmy Varsen. Pelo Alexandre Italiani. Pelo Adrian Fernandes. Pelo Maurício Gujalminha. O Montoya, que é o primeiro colocado, já abre 1.2 com relação ao Paul Tracy. A praça é nossa. Hoje, logo após o show do Ratinho, aqui no SBT. E amanhã, em nome do amor, a partir das 8h30 da noite. Pois é, e no show do Ratinho deste sábado, as presenças de Sandro e Gustavo, o Frank Aguiar e o Clube das Mulheres. Show do Ratinho. Logo após a novela Mentira, aqui no SBT. Ali o Norberto Fontana. À frente do Juan Pablo Montoya. A diferença cai com relação ao Paul 3. O que a gente sente é que o carro do Montoya, sem tráfego, rende muito mais. Com o tráfego, o rendimento já cai um pouquinho. Por isso, o Paul 3 vai chegando e vai trazendo com ele o Christian Pitipaldi e também o Gil de Ferran. Os quatro primeiros colocados. Montoya, Paul 3 e Christian Gil. O quinto é o Kenny Brack. O Roberto Moreno é o sexto. Maurício Gujalminha é o décimo. O Tônica não, o décimo terceiro. Hélio Castro Neves, o décimo quinto. O Tasso Marques é o décimo nono. O Cristiano da Mata é o vigésimo. Aí está o Cristiano da Mata. 101 voltas completadas num total de 225 voltas, 114 voltas para o final do grande prêmio de Nazareth. Essa aqui é... 124, logicamente. Vamos fazer as contas certas. 124 voltas para o final. Essa aqui é a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial. A diferença continua caindo. 679 milésimos. A diferença do Montoya para o Paul Tracing. Depois você está na carona do Cristiano da Mata. Sente um pouquinho aí a saúde do motor Toyota do Cristiano, então. Você viu aí o trabalho também de troca de marchas do Cristiano da Mata. Ali o Paul Tracing já deixou para trás os dois retardatários. O Tasso Marques também, o Norberto Contana. E a complicação ficou para o Cristiano. Vai passando aí o Tasso Marques. O Gil vai para cima do Tasso Marques também e traz sempre com ele o Kenny Brack. Muito próximo ao Kenny Brack. O Hélio Castro Neves continua na 15ª posição. Acabou tendo problemas o Hélio Castro Neves na sua parada, na sua primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento. Olha, no ritmo que foi a primeira parada, vamos ter então vamos ter então mais uma parada e possivelmente um splash and goal. Esses são os seis primeiros colocados. Montanha, Paul Tracing, Christian, Gil e o Kenny Brack vem na 5ª posição. Patrick Carpentier nos boxes. Tem problemas o Patrick Carpentier. Ele que no campeonato está na 16ª posição ao lado do Brian Hertha. Com 10 pontos, o Brian Hertha não corre, já que exatamente a equipe Walker também não corre. Olha só o Jimmy Vassa tendo problemas e o Patrick Carpentier voltando aí depois de três provas. Ele que ficou de fora sendo substituído pelo Mimo Guidry devido a uma fratura em um punho. Vai voltando e vai tendo problemas. Deve abandonar o Patrick Carpentier. A diferença do Montanha agora aumenta, se livrou dos retardatários. É 2.4 com relação ao Paul Tracing. O Paul Tracing com relação ao Christian Fittipaldi. A diferença também aumenta 4 segundos. O Gil é que está muito próximo do Christian Fittipaldi. Patrick Carpentier está fora da prova. Ali atrás você vê o Hélio Castro Neves e o Montoya, né? Montoya que já coloca uma volta em cima do Hélio. O Hélio fazia uma grande prova e acabou tendo problema na primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento. SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil. Em Bratel tarifas mais baratas em qualquer horário. aí está o carro Lula Soyota do Jimmy Váster equipe Chip Ganass o Jimmy Váster que vem na sétima posição. 111 voltas completadas. Olha agora a pouco da metade da corrida a metade mais da metade seriam 113 voltas. já que eu falei 108 pensando fazendo o cálculo em cima de 215 voltas na realidade são 225 voltas então mais da metade 113 voltas já temos 112 mais uma volta então já vamos ver a primeira metade da prova sendo ultrapassada esse chover a corrida já pode terminar valendo a totalidade dos pontos. 113 voltas completadas já passamos então da metade da prova. O Cristi agora abre um pouquinho com relação ao Gil de Ferran a diferença sobe para 9 décimos. E aí o Jimmy Váster com problemas com problemas o Jimmy Váster vai perdendo posições vai ficando o Jimmy Váster ele que é o vice-líder do campeonato tive problemas no Grande Prêmio do Japão e vai tendo problemas agora também uma batida me parece ali o Norberto Fontana batida forte me parece o Norberto Fontana bandeira amarela em todo o circuito me parece o Norberto Fontana esse é o Jimmy Váster que tem problemas aí você vê o Jimmy Váster vai ficando com problemas você viu que todo mundo começou a ultrapassar o Jimmy Váster enquanto vai ser retirado aí o carro primeiro o piloto Norberto Fontana que acabou batendo parece que está tudo bem com o piloto ali já vai tirando o volante dá uma batida realmente muito muito forte vamos ver se temos essa imagem na repetição o João Pablo Montoya é o primeiro o Paul Três é o segundo você vê aí o Patrick Carpentier o Paul Três é o segundo o Cristian Cristifal é o terceiro o quarto é o Gil de Ferrão o quinto é o Kenny Brack o sexto o Roberto Moreno o sétimo o Alexandre Italiani o oitavo o Adrian Fernandes o nono o Maurício Gugelmin e aí você viu o que aconteceu com o Norberto Fontana e já já o Moreno vai para o box vai acreditar aí numa bandeira amarela mais longa a informação que a gente tem é que ele vai colocar apenas combustível não vai trocar os pneus ali você vê os primeiros colocados entrando pode ser a última parada dependendo de uma bandeira amarela mais longa aí sim vamos ter duas paradas e não três quem passou reto ali na pista foi o Hélio Castro Neves já que tem uma volta de desvantagem tem de parar na próxima volta a troca de pneus em cima do carro do Poltrense Kenny Brack vamos ver em que posição volta o Moreno já que só colocou combustível vai voltando o Kenny Brack Montoya e o Moreno saiu muito bem olha o Moreno olha o Moreno ali o Moreno sai na terceira posição a frente do Kenny Brack o Gil é que fez uma excelente parada a equipe pensou que trabalhou muito bem o Poltrense sai em primeiro o Gil em segundo o Moreno em terceiro o quarto o Kenny Brack e o quinto o Juan Pablo Montoya o Alexandre Italiani na sexta posição esse os seis primeiros colocados nessa bandeira amarela posição olha o computador mostra o seguinte Tony Cananã em primeiro Jimmy Vassar em segundo Poltrense é o terceiro o quarto o Gil de Ferran o quinto o Roberto Moreno o sexto o Kenny Brack o sétimo o Juan Pablo Montoya o Alexandre Italiani o nono o Christian Fittipaldi o décimo o Maurício Gujalmin a gente fica esperando a informação lá de Nazareth pra saber se o Tony parou ou não eu acho que o Tony não parou fora da prova Norberto Fontana o Patrick Carpentier o Massimiliano Papp e também o Dário Franchitti depois nós temos o Christian Fittipaldi em nono o Maurício Gujalmin décimo o Hélio Castro Neves é o décimo quarto o Cristiano da Mata o décimo oitavo aí está o Tony Cananã é o primeiro colocado já já vai pintar a bandeira verde é o reinício de prova quando temos 123 provas completadas Jimmy Vassar o segundo mesmo que você viu ele perdendo posições antes da batida e também não deve ter parado como o Tony aí você tem a imagem aérea do Tony logo atrás do Pescar enquanto que os carros de serviço continuam na pista para a limpeza depois da batida do Norberto Fontana que foi retirado a princípio tudo bem com o piloto argentino Norberto Fontana aí está o Cristiano da Mata vai para o boxe o Cristiano da Mata que está na décima oitava posição e entrando também o Mark Glundel STBT no ano 2000 crescendo com o Brasil e o Alexandre Italiani que vai ocupando a oitava posição vai receber uma punição bandeira preta para ele vai para os boxe para e volta à pista olha o Tony que estava na décima terceira posição para estar aí não deve ser realmente parado mas a informação de Nasda daqui a pouquinho chega chega a informação que o Tony não parou por isso é o líder o mesmo aconteceu com o Jimmy Vassar vai para uma tática diferente aí a Monum Racing acreditando em mais bandeiras amarelas acreditando de repente em apenas uma parada para um splash em gol vai arriscando tudo a Monum Racing está certo o Tony estava em décimo terceiro lugar tem de arriscar mesmo tem de jogar com a sorte já que nessa pista com essas asas com a aerodinâmica do carro da Fórmula Mundial é muito complicado se ultrapassar tem de partir uma tática diferente já que em Long Beach a vitória do Paul 3 foi conquistada nos boxes e a vitória também do Adrian Fernandes no Rio foi conquistada nos boxes de repente uma tática aí a Monum acaba se dando bem o carro de serviço já vai saindo ali da pista de rolamento já já vai pintar a bandeira verde vamos ter o reinício de prova quando já passamos de 126 voltas 99 voltas para o final do grande prêmio de Nazareth esta aqui é a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial que você está vendo aqui no SBT aí está o Moreno é o quinto colocado o primeiro é o Tony segundo é o Jimmy Vassi terceiro é o Paul Trance o quarto é o Gil o quinto é o Moreno o sexto é o Kenny Brack o sétimo é o Montoya aí vai parando o Michael Andretti colocou só combustível aí o Michael de repente com o que tem de combustível aí torcendo com a bandeira amarela torce por isso uma bandeira amarela mais longa está na décima terceira posição vai arriscando também é a única forma realmente de pensar em uma vitória quem está lá atrás o Tony só tem uma parada a expectativa na próxima volta é de pintar a bandeira verde está aí o Taliani vai para a troca de pneus e reabastecimento não é a punição a punição tem de ser cumprida com a bandeira verde também vai partindo aí para uma tática diferente já que vai ser punido e é fim de prova fumaça ali no carro vai ser fim de prova para o Alexandre Italiani está aí fim de prova nem esperou a punição fim de prova para o Alexandre Italiani ele que no campeonato está na décima posição com 18 pontos aí você vê saindo do carro o piloto canadense Alexandre Italiani e mais uma vez no box o Cristiano da Mata ele que é o décimo oitavo colocado com quatro voltas de desvantagem ali não trocou os pneus um rápido reabastecimento vai voltando a pista aí o Cristiano da Mata a situação deles é mais complicada porque tem quatro voltas de desvantagem a próxima etapa da Fórmula Mundial no domingo dia 4 o grande prêmio de Milwaukee que você vai curtir aqui no SBT a partir das 11 horas da noite as meninas Maurício Maniere e Axé Blonde daqui a pouquinho no Fantasia ao vivo logo após a Fórmula Mundial e ali a confusão era o Paul Tracy me pareceu que o Michel Jordan Junior saiu rodando vamos ver se é realmente o carro do Michel Jordan Junior e por isso a bandeira amarela pneu frio temperatura baixa na casa dos 14 graus neste momento o piloto acelera mais do que e antes da hora acontece isso vamos ver quem foi ali e saiu rodando ali o Paul Tracy tive realmente a impressão do Michel Jordan Junior mais uma vez mais uma vez para você muita fumaça exatamente o Michel Jordan Junior e o Paul Tracy acabou tocando no carro do Paul Tracy o Michel vai voltando aí e vamos ver a posição do Paul Tracy e como está o carro também do líder do campeonato porque era desse Paul Tracy e na rodada do Michel Jordan acabou sendo atingido o primeiro é o Tony o segundo é o Jimmy Baster o terceiro é o Gil o quarto é o Kenny Brack o quinto é o Christian o Christian Fit Pound um bico preparado aí olha aí aí você vê a confusão antes da relargada os boxes estão abertos vamos ver a atitude aí dos primeiros colocados o Jimmy Baster vai para a troca do seu bico vai buscando aí a pista de enrolamento vai para a troca do bico do carro com a confusão toda alguém deve ter freado à frente do Jimmy Baster e ele encheu a traseira por isso vai trocar o bico 132 voltas completadas um total de 225 voltas é o grande prêmio de Nazaré que você vai curtindo aqui no SBT a emoção pura da Fórmula Mundial Tony é o primeiro Jimmy Baster é o segundo Gil o terceiro o quarto o Kenny Brack o quinto agora aparece o Paul Tracy mas o Paul Tracy teve problema aí a troca do bico no carro do Jimmy Baster Montoya é o Montoya aqui o Jimmy Baster é o Montoya estou de olho aqui na cronometragem é o carro do Montoya o Montoya tem problemas acabou se envolvendo naquela confusão no início o Jimmy Baster foi para o box mas a troca no bico era no carro do Montoya os mecânicos com o capacete ali da cor do Jimmy Baster mas esse é o Ram Pablo Montoya Tony é o primeiro Zaza vai pintar a relargada e o Paul Tracy nessa cronometragem aqui aparece em terceiro é difícil saber como ele está em terceiro depois daquela confusão toda o Montoya estava em décimo terceiro foi para o box o Hélio Castro Neves também foi para o box o Jimmy Baster também foi para o box os dois pilotos da Chip Ganass foram para o box Jimmy Baster e o Montoya que você viu a troca do bico do carro do Montoya agora observar se o Montoya tomou uma volta ou não olha agora a situação mesmo com a rodada do Paul Tracy é o Tony em primeiro o Paul Tracy é o segundo o Gil é o terceiro o Gil é o terceiro o quarto é o Roberto Moreno aí está o Jimmy Baster o Juan Pablo Montoya voltou na décima terceira posição e não tem uma volta com relação aos primeiros colocados não o Hélio Castro Neves voltou em décimo segundo então nós temos o Tony o Paul Tracy o Gil o Moreno o Kenny Brack o Christian é o sexto o sétimo o Maurício o oitavo o Adel o nono Oriol o Michael é o décimo o décimo primeiro o Jimmy Baster o décimo segundo o Hélio Castro Neves e o décimo terceiro o Juan Pablo Montoya estes na mesma volta do líder depois tem o Mark Plundell em décimo quarto o décimo quinto é o Tasso Mark o décimo sexto é o Michel Jordan Jr o décimo sétimo é o Cristiano da Mata SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil a mais completa cobertura esportiva só tem quem assina UOL 90 voltas para o final do grande prêmio de Nazaré e ali o Paul Tracy vai para os blocos vai para os blocos o Paul Tracy então o Gil fica na segunda posição vamos ver aí o que vai fazer a equipe Green o Paul Tracy que acabou sendo tocado pelo Michel Jordan Jr mas só vai para o reabastecimento só o reabastecimento vai voltando a pista vai tentar ir até o final da prova com este reabastecimento conversando com a equipe ali o Caradense e o Paul Tracy tudo vai depender agora com relação a bandeiras amarelas se tiverem mais bandeiras amarelas pode até ser que quem parou duas vezes no caso do Gil de Ferran que consiga ir até o final da prova com duas paradas o Paul Tracy não quis arriscar fez um splash and go vai pintar a bandeira verde e recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Nazaré o primeiro é o Tony o segundo é o Gil de Ferran o Moreno vem na terceira posição com o Kenny Brock em quatro o Christian em quinto aí você tem os cinco primeiros colocados temos então quatro brasileiros e um sueco nas cinco primeiras posições a equipe Monum do Tony Canaan vai tentando uma tática totalmente diferente vai arriscando tudo a Monum o Gil vai buscando aproximação para cima do Tony Canaan e o Montoya começa a fazer uma prova de recuperação já ultrapassou o Jimmy Vassar e o Michael Andretti é o oitavo passou o Oriol Sérvia vamos ver essa história de asa aí com o Juan Pablo Montoya eu quero saber essa história de asa com o Montoya todo mundo falando que essa asa não passa e o Montoya já passou ali ao Sérvia aí o Moreno para cima ali não ali é o Christian é o Christian para cima do Kenny Brock o Christian que é o quinto colocado o sexto é o Maurício Gujoubim o sétimo Adrian Fernandes o oitavo o Michael Andretti o Montoya já é o nono o Montoya esse negócio que asa não está funcionando não vai que vai para cima o colombiano Juan Pablo Montoya olha o Montoya aí ó a frente dele o Cristiano da Mata que é retardatário depois o Michael Andretti ele teve problema assim para ultrapassar o Michael Andretti antes da primeira parada mas agora que a corrida já ficou totalmente diferente para ele depois da troca do bico ele vai que vai para cima aí você vê a ultrapassagem em cima do Jimmy Vassar que não tem um bom rendimento passou dois retardatários de uma vez o Juan Pablo Montoya e depois passou também o Orion Sérvia o Tony é o primeiro tem sete décimos de vantagem para o Gil de Ferran o Gil com relação ao Roberto Moreno a diferença é de oito décimos o Moreno com relação ao Kenny Brack um ponto dois o Kenny Brack com relação ao Christian de futebol de três décimos esses cinco primeiros colocados o Christian com relação ao Maurício Gujalmin um segundo e meio é ele conseguiu em duas voltas passar os mais lentos mas agora já tem dificuldade o Juan Pablo Montoya para passar o Cristiano da Mata passando o Cristiano da Mata aí sim ele vai lutar pela oitava posição com o Michael Andretti o Hélio Castro Neves é o décimo segundo o Paul 3 voltou em décimo terceiro não tomou uma volta não o Paul 3 é o décimo terceiro a diferença dele para o Tony Canaan que é o primeiro é de 14 segundos agora o Tony abre com relação ao Gil um ponto quatro oitenta voltas para o final do grande prêmio de Nazareth aí você vai na carona do Cristiano da Mata esse é o líder da prova o Tony Canaan o Cristiano que é o décimo sétimo o Luiz Garcia o décimo oitavo o Tato Marques vem na décima quinta posição já vai pegar retardatário o Tony exatamente o Luiz Garcia Júnior ele abre um ponto nove com relação ao Gil do Ferran é um ritmo fortíssimo do Tony Canaan sabe que tem mais uma parada pela frente o Gil agora aperta também vai passando o Luiz Garcia Júnior de repente o Tony nesse ritmo aí para buscar apenas um splash em gol para terminar a prova para colocar o metanol necessário para terminar a prova e por isso o ritmo é mais forte quem vai tentar não parar mais vai economizando o combustível aí está o Gil de Ferran a diferença agora 1.4 do Tony para o Gil e do Gil para o Morena que aumentou bastante 3.6 os três primeiros colocados os três brasileiros nas três primeiras posições no grande prêmio de Nazaré Kenny Brack é o quarto o quinto é o Christian o sexto o Maurício o sétimo o Adrian o oitavo o Michael o nono o Montoya o décimo o Oriol o décimo primeiro o Jimmy Wasser o décimo segundo o Elinho o décimo terceiro o Paul Tracy a diferença do Elio Castro Neves para o Paul Tracy é de um segundo do décimo terceiro do décimo segundo para o décimo terceiro colocado e no show do Ratinho deste sábado as presenças de Sandro e Gustavo Frank Aguiar e o Clube das Mulheres logo após a novela A Mentira aqui no SBT o show do Milhão de volta amanhã às dez da noite aqui no SBT aí está o Moreno que vai passando também pelo Luiz Garcia Júnior e ali atrás o Kennebrek e o Christian Fittipaldi na quinta posição a diferença do Christian com relação ao Maurício e o Gugelmin caiu três décimos chega uma informação da equipe Pesca agora que dependendo aí do consumo dependendo da prova talvez o Moreno precise de um splash em gol a 15 voltas do final da prova essa história do combustível agora pode realmente definir o grande prêmio de nada agora é saber qual a equipe que fez a tática certa e qual a equipe que não fez a tática certa ali o Christian Fittipaldi a carta do Kennebrek já passando pelo Luiz Garcia e aí a batida do Michel Jordan Júnior já tinha rodado e agora encontra a mureta de proteção o Michel Jordan Júnior bandeira amarela em todo o circuito piloto mexicano Michel Jordan Júnior acabou batendo isso aí para quem pretendia não parar mais vamos ver o que aconteceu com o Michel rodou sozinho e pan encontrou a mureta de proteção para quem precisava de alguma bandeira amarela aí para tentar ir até o final com o combustível que tem vamos ter aí no mínimo umas 6, 7 voltas com bandeira amarela e o Gil deve entrar agora para colocar apenas combustível o Gil deve entrar agora para colocar combustível acredito também que a Monum deva chamar o Tony já pensa que agora está fazendo contas ainda não tenho a certeza se o Gil entra ou não mas deve entrar o Gil sim os boxes estão fechados o Tony também deve aproveitar essa oportunidade para fazer seu splash em gol tudo bem com o Michel Jordan Júnior já vai saindo aí do carro e vamos ficar de olho agora em quem para a bandeira amarela além de retirar o carro você vê que tem líquido ali na pista uma bandeira amarela que deve ser um pouco longa você vê a placa P dizendo que os boxes são fechados temos 157 voltas completadas um total de 225 voltas show do milhão de volta amanhã às 10 da noite aqui no SBT amanhã também tem topa tudo por dinheiro logo após o show do milhão a pensa que parece que refez aí as suas contas e parece que o Gil não entra mais essa foi a outra informação passada para o piloto brasileiro o Tony já foi avisado que precisa sim entrar a expectativa é exatamente se a bandeira amarela é longa ou não se com a bandeira amarela muito longa de repente economizando aí o combustível dá para chegar até o final pode pintar mais uma bandeira amarela talvez seja a tática da equipe pensa os boxes estão abertos vai entrando o Christian o Tony lá está o Tony o Christian também entrou o Christian que estava na quinta posição o Tony que era o primeiro colocado o Gil de Ferran passa a ser o primeiro o Roberto o Pupo Moreno o segundo vai para a troca de pneus também a Monum Race vai fazer a troca de pneus e o reabastecimento no carro do Tony o Tony ali venceu na aerodinâmica do Bico também e vai voltando a pista aí o Tony vamos ver a posição em que volta o Tony e também o Christian o Fittipaldi o Gil é o primeiro o Roberto Pupo Moreno o segundo o terceiro é o Kenny Brack ok vamos conhecer um pouco mais agora da história desse circuito de Nazaré do grande prêmio de Nazaré este oval de uma milha localizada no estado da Pensilvânia segura no calendário da Fórmula Mundial desde 1987 este circuito com curvas de pequena e diminuição é um desafio para equipes e pilotos o acerto do carro para a pista é crítico e as provas são recheadas de emoção e adrenalina a constância com que os líderes encontram retardatários é motivo de frequentes e às vezes complicadas ultrapassagens Nazaré também reserva altas doses de emoção nas paradas para reabastecimento e troca de pneu às vezes parece faltar espaço para alguns pilotos vamos observar o trabalho da equipe que errou que errou o 3 se complicou acabou pegando o mecânico a pista propriedade de Roger Pense onde correm os brasileiros Gil de Ferran e Hélio Castro Neves é usada pela equipe para teste esta com certeza será uma das várias vantagens que os pilotos brasileiros serão mas com o equilíbrio técnico já constatado este ano será difícil apontar o provável vendedor neste emocionante circuito temos 160 voltas completadas um total de 225 voltas Gil de Ferran é o primeiro Roberto Pucolena é o segundo o terceiro é o Kenny Brack o quarto é o Maurício Gugelmin o quinto é o Adrian Fernandes o sexto o Michael Andretti o sétimo o Juan Pablo Montoya o oitavo o Oriol Sérvia o nono o Jimmy Vassar o Christian voltou na décima posição à frente do Paul Tracy que é o décimo primeiro o Hélio Castro Neves é o décimo segundo o Tony Canaan o décimo terceiro esses pilotos na mesma volta do líder depois temos o Tarso Mar em décimo quinto o Cristiano da Mata em décimo sexto o Luiz Garcia Júnior na décimo oitava posição já estão fora da prova Michel Jordan Júnior o Alexandre Italiani o Norberto Fontana o Patrick Carpentier o Marcelo Milano Papp e também o Dário Franchitti o Gil vai logo atrás do Pescar a pista ainda continua sendo limpa fica a expectativa aí de quem para e quem não para no final da prova para um splash and go um rápido reabastecimento olha vamos ter no mínimo no mínimo aí mais quatro voltas com essa bandeira amarela então iríamos aí para cerca de cento e sessenta e cinco voltas ficariam então sessenta voltas para o final da prova logicamente esses pilotos que pararam agora como o Christian Fittipaldi o Tony Canaan esse aí tem combustível para irem até o final mesmo caso do Pol3 que também parou há pouco tempo agora com relação ao Gil principalmente o Gil você se lembra que o Montoya também entrou para a troca do Bico e ali foi feito o reabastecimento no caso do Gil no caso do Roberto Pucponê na situação um pouco mais complicada o mesmo acontece com o Kenny Brack e também com o Maurício Gujomin o Adrian Fernandes esse aí que são cinco primeiros colocados o Maicon André tentou um pouquinho depois também fez um splash and go aí você vai com o Cristiano da Mata o Luiz Garcia descontou a volta do Michel Jordan Jr e agora passa a décimo sétimo esse é o Tarso Marques vai voltando a pista o Tarso Marques que estava em décimo quinto lugar você tem a imagem do Roberto Pucponê o Paul Tracy o líder do campeonato vai ocupando a décima segunda posição marcaria apenas um ponto então o Paul Tracy iria para 57 pontos se o Moreno terminasse na segunda posição marcaria aí 16 pontos iria para 58 pontos está muito cedo ainda para tudo isso principalmente com essa história de quem vai parar quem não vai parar para um splash and go para um rápido real acessimento e ir até o final do grande prêmio de Nazaré que é a quinta etapa do campeonato da Fórmula Mundial e você vai curtindo ao vivo aqui no SBT e logo após a emoção pura da Fórmula Mundial as meninas Maurício Manieri e Arxé Blond no Fantasia a próxima etapa do campeonato da Fórmula Mundial logicamente sem ser amanhã no outro domingo o grande prêmio de Milwaukee fechando aí essa primeira fase de ovais da temporada 2000 você vai curtir logo após o programa Silvio Santos a partir das 11 horas da noite em 13 provas disputadas tivemos 8 vencedores diferentes no grande prêmio de nada o Gil de Ferran que é líder e ali tive a impressão do Paul 3 voltando aos boxes Paul 3 sim saiu o Paul 3 Paul 3 vai para os boxes vai para a troca de pneus e para o reabastecimento o Paul 3 não foi um reabastecimento demorado e vai voltando da pista olha se o Paul 3 resolveu entrar para a troca de pneus e reabastecimento a seta estava lá atrás agora vamos ver a Pente com o Gil a Patrick com o Moreno a Reyhal com o Kenny Brack logicamente ele sabe aí o consumo do carro quanto tem de combustível se dá para chegar ao final ou não algumas equipes apostam também na sorte esperando mais uma amarela longa como essa da batida do Michel Jordan Jr estamos agora a 60 voltas para o final do grande prêmio de Nazaré o Montoya que por enquanto liberou o maior número de voltas acabou tendo problemas o bico do carro trocado o Montoya está na sétima posição atrás do Michael Andretti e à frente do Oriol Sérvia o Jimmy Vassar que mesmo perdendo o rendimento em alguns momentos da prova o Jimmy Vassar é o nono colocado pode pintar a bandeira verde agora vamos então para as últimas 59 voltas do grande prêmio de Nazaré recomece em altíssima velocidade o grande prêmio de Nazaré o Gil de Fernão primeiro Roberto Moreno segundo vai pintando a aproximação o Kenny Brack na quarta posição Maurício Gujomir o quinto Adrian Fernandes o sexto Michael Andretti já escapou o Roberto Fouco Moreno lá atrás o Michael vai buscando a ultrapassagem em cima do Adrian e o Montoya vai acompanhando o Michael esse é o líder da prova Gil de Ferran o Roger Penso que hoje é um dos sócios do circuito de Nazaré já que vendeu parte e bandeira amarela mais uma bandeira amarela uma batida ali atrás olha que batida Hélio Castro Neves e o Marco Blondel já vi ali o Hélio Castro Neves já tentando tirar o capacete está tudo bem com o piloto brasileiro você tem a imagem do carro do Marco Blondel o Hélio Castro Neves que era décimo segundo o Marco Blondel que era o décimo quarto colocado vai tendo retirado o Hélio Castro Neves ali o pessoal do serviço conversando com o Hélio Castro Neves parece que está tudo bem com o piloto brasileiro tranquilo vai saindo sozinho ali o Hélio Castro Neves tudo ok com o Helinho vamos ver o que aconteceu os dois acabaram se tocando e foram para a mureta de proteção uma batida forte fortíssima e apesar dos pneus agora terem um tipo um cabo de aço para segurarem esses pneus alguns não resistem a pancada não você viu ali um do carro do Marco Blondel vai tudo bem com o Hélio Castro Neves de pé vai voltando tranquilo para os boxes SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil Perdigão a marca mais gostosa o Marco Blondel ainda vai sendo retirado do carro temos 170 voltas completadas 55 voltas para o final da prova e é uma bandeira amarela longa também de repente era tudo o que a Penske o que a Petrick o que a Reihau o que a Pacoeste queriam aí tem mais problemas para ser retirado o Marco Blondel os boxes estão fechados o pessoal de serviço vai conversando com o piloto inglês mais uma vez o replay não dá para ver direito o início da batida a causa realmente da batida o que a gente viu foi o Marco Blondel para cima do Hélio Castro Neves e os dois encontraram a mureta de proteção agora sim vai sendo retirado o Marco Blondel teve problemas ali com o cinto essa é a impressão que a gente tem é que ele teve problemas com o cinto para sair do carro continua o pessoal aí tentando retirar o piloto inglês o companheiro de equipe do Maurício Jomin na Pacoeste vai sair para a maca tem algum ferimento o Marco Blondel que já vai sair direto para a maca o Marco Blondel pode ter tido aí algum problema na batida com relação ao pescoço vamos ver aí na câmera do Marco Blondel o que aconteceu acabou perdendo a traseira e indo para a mureta de proteção pode ter tido ali alguma pancada mais forte e algum problema no pescoço já que uma proteção está sendo colocada ali no pescoço do Marco Blondel você vê que ele tira a mão do volante e se protege coloca ali as mãos no peito para se proteger impressão que a gente tem o Elinho estava tentando passar e o Marco Blondel de repente fez um traçado diferente o Elinho acabou tocando na traseira do Marco Blondel não era uma disputa de posição já que o Elio Castro Neves estava em décimo segundo o Marco Blondel era o décimo quarto colocado o Marco Blondel continua ali ainda sendo retirado uma proteção no pescoço do piloto inglês aquela parte do circuito ali está fechada então os carros têm de passar pela pista de enrolamento temos agora 170 voltas completadas 55 voltas para o final da prova você está aqui no SBT curtindo a Fórmula Mundial 2000 a informação que a gente tem também é que já está tudo certo com relação a permanência do grande prêmio do Brasil da Fórmula Mundial no Rio de Janeiro até 2004 o Emerson Futebol está na França mas já deixou tudo acertado com os homens da Carte a Carte que promove e organiza o campeonato da Fórmula Mundial ali exatamente uma proteção nas costas e no pescoço do piloto Marco Blondel às vezes é de rotina isso se o piloto reclama que tem alguma dor eles já imobilizam tudo colocam nessa marca levam primeiro para o centro médico que na realidade é um grande caminhão com tudo que se precisa em caso de um acidente e se for preciso aí sim ele é transportado de helicóptero para um hospital aí na cidade de Allenton que fica ao lado de Nazaré é uma cidade bem maior do que Nazaré Nazaré é muito pequena cerca aí de 25 mil habitantes apenas Allenton já é uma cidade maior fica mais ou menos a 15 minutos de Garro de Nazaré mas às vezes é só um procedimento de rotina já que o piloto pode acusar olha estou sentindo dor então já imobilizam tudo para não ter nenhum problema nessa retirada já temos fora já temos fora da prova o Elinho o Marcos Blundel o Michel Jordão Alexandre Caliani Norberto Fontana o Patrick Carpentier o Marcos e o Dário Franchitti os boxes agora estão abertos vamos ver se alguma equipe vai querer ir para os boxes ou não a pista agora limpa o Marcos Blundel já na ambulância já já a ambulância em movimento ali um pneu no meio da pista ninguém ainda se dignou a tirar esse pneu do meio da pista se você ver mais uma vez a pancada observe aí a proteção sentiu que ia bater já tira as mãos do volante e o pneu passando ali à frente Gil de Ferréu o primeiro Moreno é o segundo Kenny Brack é o terceiro o quarto Maurício Gujomim o quinto Adrian Fernandes o sexto Michael Andretti o sétimo Ram Pablo Montoya o oitavo Oriol Sérvia o nono Jimmy Wasser o décimo Christian Fittfound o décimo primeiro Tony Canaan o décimo segundo Paul Tracy e o Tasso Max é o décimo terceiro com o Cristiano da Mata na décima quarta posição Luiz Garcia ainda tem descontar voltas com relação ao Marcos Blundel e o Hélio Castro Neves está em décimo sétimo mas vai ser o décimo quinto colocado SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil sorte mágica 40 carros na hora tinha que ser do baú a praça é nossa hoje logo após o show do ratinho aqui no SBT o peixe cara agora utiliza ali os boxes na realidade a pista de rolamento para a limpeza aonde aconteceu o acidente entre o Hélio Castro Neves e o Marcos Blundel então na realidade eles não entram no box não o box ali atrás eles foram pela entrada de box e utilizam essa pista de rolamento aí você vê o Paul 3 atrás do Tony Canaan e agora vão voltando aí a pista então permanecem na pista de rolamento os dois carros já foram retirados o pessoal de serviço continua ali trabalhando na limpeza temos agora 178 voltas completadas Fernandes no campeonato o Gil de Ferran é o sétimo colocado com 22 pontos o Moreno vai conseguir uma grande posição com relação ao campeonato o Moreno que é o segundo colocado com 42 pontos pode ser o novo líder da fórmula mundial o Roberto Coupo Morena ficar de olho também na colocação do Paul 3 por enquanto vai fazendo um ponto vamos fazer as contas aqui o Paul 3 seria então para 57 pontos o Moreno marcaria 16 pontos com essa segunda posição então iria para 58 pontos ficaria com um ponto de vantagem com relação ao Paul 3 o Jimmy Wasser que é o segundo colocado ao lado do Roberto Moreno o Jimmy Wasser com a nona colocação faria 4 pontos iria para 46 pontos e o Gil de Ferran está muito cedo ainda mas caso vença vai para 42 pontos já entra numa briga direta pelo campeonato esse aí o Kenny Brack a situação dele é mais complicada tem 13 pontos faria 14 pontos se terminasse agora iria para 27 pontos quem precisa realmente de pontos para continuar pensando em Tito de uma forma mais clara o Christian Fittipaldi que tem 18 pontos e o próprio Michael Andretti que tem 20 pontos o Dário Franquice fora da prova já tem a situação complicada ele também tem 20 pontos no campeonato na fórmula mundial o primeiro colocado ganha 20 o segundo 16 o terceiro 14 o quarto 12 o quinto 10 aí depois até o décimo segundo 8 7 6 até o décimo segundo colocado que fatura 1 ponto temos 1 ponto extra pela pole position e 1 ponto também pelo maior número de voltas lideradas por enquanto Juan Pablo Montonha saiu Moreno vai fazendo realmente uma grande temporada na fórmula mundial pode assumir a liderança do campeonato 180 voltas completadas estamos a 45 voltas do final da prova bandeira amarela tão longa era tudo que esse aí queria o Petki Petki que é o dono da equipe Petki e também o Roger Pesk o dono da equipe Pesk e mesmo o Bob Heihau que é o dono da equipe Heihau do Kelly Black que é o terceiro colocado e o Bruce McCall que é o dono da equipe Paco West do Maurício Gujalmin que é o quarto 45 voltas para o final da prova continuamos com a bandeira amarela você vai curtir o grande prêmio de Nazareth a quinta etapa do campeonato da fórmula mundial ao vivo aqui no SBT já já para você tem um fantasia hoje também é dia do show do ratinho logo após a novela mentira e hoje também a praça é nossa logo após o show do ratinho e amanhã show do milhão de volta às 10 da noite aqui no SBT e logo depois tem o top para tudo por dinheiro na fórmula mundial que volta a pista no domingo dia 4 sem ser amanhã logicamente o outro grande prêmio de Milwaukee a sexta etapa circuito oval aí você vê o carro do Max Lundell a equipe Paco West já vai colocar o carro nesse caminhão que está do lado o caminhão que transporta os carros que na realidade é tipo uma oficina ambulante leva aí dois às vezes três carros e tem todas as peças de reposição dentro também todo o maquinário e às vezes serve até para um descanso do piloto há uma parte onde você tem uma sala tem um quarto tem banheiro seria para o descanso do piloto algumas equipes utilizam um caminhão que seria como um caminhão como casa tipo um trailer e aproveita esse caminhão também para montar sempre o restaurante ambulante a cada prova outras equipes colocam essa casa móvel do piloto esse local para o piloto descansar no final de semana juntamente com todo o material de reposição e os carros 182 voltas completadas estamos a 43 voltas do final do grande prêmio de Nazareth continua a expectativa quem para para o splash em gol para um rápido reabastecimento e quem não para Sigil Moreno Kenny Brack Maurício Gujomim não precisarem parar mais situação muito boa já que o maior adversário o Juan Pablo Montoya vem na sétima posição já já vai tentar a bandeira verde vamos ver a finalização na próxima passagem pode ser a bandeira verde ou então mais uma volta com a bandeira amarela aí você está com Jimmy Vaster Jimmy Vaster que no momento ocupa a nona posição 183 voltas completadas 42 voltas para o final do grande prêmio de Nazareth devemos ter mais uma volta com a bandeira amarela agora a preocupação é exatamente o melhor aquecimento dos pneus aqui a temperatura vai caindo nesse momento 13 graus em Nazareth no estado da Pensilvânia que fica mais ou menos aí 3 horas e meia de carro de Nova York no mínimo mais uma volta com a bandeira amarela já que o passageiro do PSK passa com as mãos abertas e não sinalizando o número 1 quando sinaliza o número 1 é que vamos ter apenas mais uma volta com a bandeira amarela são Pablo Montoya atrás do Michael Andretti ao sétimo colocado Montoya ele que largou na pole position o Montoya que nesse final de semana vai andar 1147 quilômetros em corridas o mesmo acontece com o Jimmy Vassar já que neste domingo ele participa das 500 milhas de Indianápolis pela IRL a Indy Race League toda a equipe chip ganasse participando dessa prova logicamente com os carros da IRL são 342 quilômetros e depois um pouco mais de 800 quilômetros amanhã nas 500 milhas de Indianápolis ainda tem um carro de serviço na pista só agora vai saindo 185 voltas completadas 40 voltas para o final da prova aliás é um final de semana importantíssimo nos Estados Unidos já que vamos ter também na categoria NASCA as 600 milhas de charro SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil em Bratel tarifas mais baratas em qualquer horário um final de semana prolongado nos Estados Unidos já que na segunda feira é o feriado dos mostros Memorial Day chamado nos Estados Unidos é feriado em todo o país mais uma volta com a bandeira amarela e aí bandeira verde vamos ter cerca de 37 voltas com bandeira verde é sentir o ritmo dos primeiros colocados para saber se tem combustível sobrando para ir até o final ou não aí a sinalização do fiscal de largada você viu ali mostrando um mais uma volta com a bandeira amarela esse é Roberto Poporeno segundo colocado buscando a liderança do campeonato da Fórmula Mundial e o Gil de Ferran buscando uma vitória para entrar diretamente na briga pelo título para quebrar um jejum de 3 anos da equipe Penske e para conseguir a centésima vitória da Penske o Penske já vai para os boxes vai pintar a bandeira verde segura um pouquinho o pelotão aí o Gil vai acelerar quando entrar na curva já ganha velocidade o Gil se manda o Gil que ele vai tentar acompanhar Roberto Poporeno olha o Kennebrek para cima do Roberto Poporeno ele começa em altíssima velocidade o grande prêmio de Nazareth o Moreno não permanece na segunda posição o Gil é o primeiro o Moreno é o segundo o Kennebrek é o terceiro o quarto é Maurício Gujalminho o quinto é o Adrian Fernandes o Montoya vai que vai para cima já deixou para trás o Adrian Fernandes impressionante já deixou para trás também o Michael Andretti não fez uma boa largada o Michael Andretti o Montoya já é o quinto colocado olha o Montoya para cima do Maurício Gujalminho eu dizia que a maior ameaça estava distante que distante que nada olha o Montoya a história aí é segurar um pouquinho o Juan Pablo Montoya porque senão ele vai para cima do Moreno e também do Gil olha como é difícil ficar atrás aproximação Montoya ele chega e sai chega e sai e já já o Poltrecht vai ter de cumprir uma punição bandeira preta vai para os blocos já já o Poltrecht é muito bom para o Roberto Pupo Moreno já que o Poltrecht é o líder do campeonato de repente não marca pontos então marca um, dois pontos apenas o Gil começa a abrir o Gil abre agora oito décimos com relação ao Roberto Pupo Moreno o Montoya não consegue ultrapassar o Maurício Gujalminho estamos chegando a 190 voltas 35 voltas para o final da prova fez uma excelente relargada o Juan Pablo Montoya passou o Michael Andretti depois buscou o Adrian Fernandes mas agora fica aí atrás do Maurício Gujalminho que faz também uma grande prova o Maurício Gujalminho largou na décima segunda posição é o quarto colocado o Maurício Gujalminho vai segurando o Juan Pablo Montoya pode ir se aproximar mas na hora de passar na hora realmente de buscar ali o vácuo ao máximo o carro fica instável fica nervoso tem que tirar o pé aí busca de novo a reaproximação e com isso vai chegando o Adrian Fernandes 192 voltas completadas já estamos na hora da verdade o Paul 3 que foi para a sua punição vamos ver em que posição volta o Paul 3 deve voltar na mesma posição na décima segunda colocação já que o Tassumac que é o décimo terceiro tem duas voltas de desvantagem volta em décimo segundo o Paul 3 aí você observa a ultrapassagem a tentativa de ultrapassagem do Juan Pablo Montoya para cima do Maurício Gujalminho esse é o primeiro colocado o Gil de Ferran ele que tem um segundo de vantagem para o Roberto por Moreno esses são os seis primeiros colocados Gil Moreno Kennebrek Maurício Gujalminho Montoya e Adrian Fernandes o Cristian é o décimo o Tony Caran é o décimo primeiro o Paul 3 é o décimo segundo o Tassumac é o décimo terceiro o Cristiano D'Amato é o décimo quarto o Luiz Garcia é o décimo quinto 15 pilotos na pista estamos a 30 voltas do final do grande prêmio de Nazaré o Gil para o Moreno tem 1.2 o Moreno para o Kennebrek tem 6 décimos o Kennebrek para o Maurício Gujalminho também 6 décimos o Maurício Gujalminho que é o quarto para o Montoya 3 décimos o Montoya para o Adrian Fernandes 7 décimos o Adrian Fernandes que é o sexto para o Michael Andretti que é o sétimo a diferença é de 1 segundo do Michael Andretti para o Jimmy Varsher 1 segundo do sétimo para o oitavo do Jimmy Varsher para o Oriol Sérvia 1 segundo ponto 2 do Oriol Sérvia que é o mono para o Christian Fittipaldi 6 décimos e do Christian Fittipaldi para o Tony Caran do décimo para o décimo primeiro 5 décimos o Paul 3 tem uma volta com relação aos primeiros colocados mesmo assim está em décimo segundo e vai marcando 1 ponto mas se a corrida terminasse agora o Roberto Correiro seria o novo líder da Fórmula Mundial 198 voltas 27 voltas para o final no grande prêmio de Nazareth entre os 4 primeiros colocados 3 pilotos do Brasil fica a expectativa também para saber se Gil Moreno Kenny Brack Maurício Gujalmin vão para os box para um Splash and Go um rápido reabastecimento olha o Montoya olha o Montoya como continua pressionando Maurício Gujalmin agora é muito difícil ultrapassar o Maurício Gujalmin é um piloto que cresce muito quando é pressionado e o Maurício Gujalmin busca aí a sua melhor posição nessa temporada está em quarto lugar vai lutando até mesmo por um lugar ao pódio ficou um pouquinho o Montoya agora vai tentando novamente a reaproximação para cima do Maurício Gujalmin o Gil abre o Gil com relação ao Roberto o Moreno já tem 2.4 estamos a 24 voltas do final do grande prêmio de Nazareth o Moreno com relação ao Kenny Brack 1.2 1 segundo e 2 décimos essa é a diferença do Moreno para o Kenny Brack e o Gil continua abrindo 2.9 com relação ao Roberto e o Moreno para estar andando dessa forma ou tem combustível ou então tem de abrir com o Espresso e Gol eu fico mais com a primeira tem combustível a equipe Pensa deve ter liberado o Gil de Ferran que devido a um grande número de voltas com bandeira amarela vai conseguindo aí terminar a prova com apenas duas paradas e o Moreno repito vai segurando esse carro aí com pneus mais gastos já que na segunda parada fez apenas um splash and go um rápido reabastecimento ali vai ficando vai ficando o Maurício Gujomim vai para cima do Kenny Brack olha a conclusão tive a impressão do Moreno ficando a imagem muito rápida o Maurício Gujomim para cima do Kenny Brack o Adrian Fernandes para cima do Montoya Maurício Gujomim já passou o Kenny Brack e vai ficando também o Adrian Fernandes foi na carona vamos ver a posição do Roberto Pocoreno só que apareceu um carro lento lento pela pista Gil é o primeiro o Montoya agora para cima do Kenny Brack esse é Adrian Fernandes que aproveitou e passou o Juan Pablo Montoya temos 206 voltas completadas 19 voltas para o final da prova Maurício Gujomim vai conseguindo lugar ao pódio vai fazendo uma grande prova Maurício Gujomim 17 voltas para o final da prova não era o Moreno não não era o Moreno não o Moreno está na prova aí você vê a ultrapassagem do Maurício Gujomim o Moreno continua em segundo o Moreno continua em segundo Gil é o primeiro Moreno é o segundo Maurício Gujomim é o terceiro por enquanto um pódio brasileiro no grande prêmio de Nazaré por enquanto um pódio brasileiro no grande prêmio de Nazaré vamos chegando ao final da prova a vantagem do Gil para o Roberto para o Moreno para o Moreno é de 4 segundos do Moreno para o Maurício Gujomim é de 2 segundos Gil para o Moreno agora 3.7 o Moreno para o Maurício 1.6 estamos a 15 voltas do final do grande prêmio de Nazaré SBT no ano 2000 crescendo com o Brasil 14 para o final e a equipe Penske já disse para o Gil continue continue acelerando e o Gil então teoricamente tem combustível para ir até o final aí está o Gil já já vai ter retardatário já vai se livrando de retardatário o Gil que tem 8 poles nessa temporada e vai buscando a sua quarta vitória aí você vê a confusão atrás o Moreno segurando o Maurício Gujomim o Maurício Gujomim vai que vai para cima do Roberto Pupo Moreno a diferença do Gil para o Moreno é de 5.2 vai ficando o Roberto Pupo Moreno de repente aí já estão os pneus gastos você se lembra ele fez apenas um splash em gol apenas um reabastecimento não trocou os pneus os pneus mais gastos agora o carro fica mais estável vai se segurando na segunda posição e o Christian Putipaldi vai para os boxes o Christian Putipaldi que é do décimo colocado vai para os boxes aí está o Christian vai para uma troca de pneus de reabastecimento e a batida a batida do Roberto Pupo Moreno Roberto Pupo Moreno se segurando se segurando a batida bandeira amarela em todo o circuito 215 voltas uma pena hein se segurou como podia o Roberto Pupo Moreno você observa como está um gasto os pneus se segurou como podia o Roberto Pupo Moreno na segunda posição ia buscando a liderança do campeonato vai pegando fogo ali no carro do Roberto Pupo Moreno está tudo bem com ele tudo tranquilo vai voltando o Roberto Pupo Moreno vai saindo do carro o Roberto Pupo Moreno uma pena olha só ali o Gujalmin por dentro Moreno tentou voltar esquisito né pegou a parte suja da pista foi direto para a mureta de proteção e o carro foi ficando ali aos pedaços mais uma vez para você e o Maurício Gujalmin é o segundo colocado Gil é o primeiro Maurício Gujalmin é o segundo estamos a menos de 10 voltas para o final da prova o importante agora é ficar volta a volta está aí o Moreno tudo bem com ele é ficar volta a volta acompanhar aí o número de voltas volta a volta uma pena uma pena porque segurou pneus gafos o carro fica mais difícil de segurar se segurou até quando pôde aí o Roberto Pupo Moreno buscando a liderança do campeonato agora temos o Gil em primeiro o Maurício é o segundo o Adrian Fernandes é o terceiro o quarto é o Kenny Brack o quinto é o Montoya o sexto o Michael André o sétimo o Jimmy Vasse o oitavo o Oriol Sérvia o nono o Tony Canaan e o Tracer vem na décima posição então o Tracer em décimo vai marcar três pontos vai para 59 pontos vai se garantindo aí o Paul Tracer como líder da Fórmula Mundial estamos agora a oito voltas do final da prova o Gil de Ferran mais próximo da vitória no mínimo aí umas quatro voltas com bandeira amarela vai voltando aos blocos está aí o Roberto Pupo Moreno independente de qualquer coisa fez realmente uma grande prova o Roberto Pupo Moreno observando ali a asa traseira do carro está aí o Morenão o Adrian Fernandes é o terceiro colocado na prova com 14 pontos iria para 37 o Jimmy Vasse nesse momento é o sétimo colocado o Jimmy Vasse então vai ficar como vice-líder isolado da temporada da Fórmula Mundial iria para 48 pontos o Jimmy Vasse enquanto que o Paul Tracer se a prova terminasse agora ficaria com 59 pontos o Moreno com 42 pontos e o Adrian Fernandes ficaria na quarta posição com 37 pontos nada disso o Gil se vencer vai para 42 pontos tem que esperar o maior número de voltas da liderança então ficaria junto com o Roberto Pupo Moreno na terceira posição depois apareceria o Adrian Fernandes com 37 pontos está aí o Roger Penta na comunicação com o Gil de Ferran 217 voltas completadas 8 voltas para o final é um misto de apreensão na equipe Penske e também de alegria o Roger Penta está senso ali mas ao lado ali já tem gente sorrindo estamos chegando aí a reta final do grande prêmio de Nazaré devemos ter cerca de 5 4 voltas com bandeira verde a pista sendo limpa o carro do Moreno aí sendo recolhido Gil é o primeiro Maurício é o segundo vamos ver a imagem pelo carro do Cristiano da Mata olha o que o Cristiano viu à frente dele no exato momento da batida não sabe para onde vai foi reto o Cristiano e só torce para não ser atingido mais uma vez para você a batida do Roberto Pupo Moreno e o Maurício Gujomim vai conseguindo realmente um excelente resultado o Gil vai buscando a sua quarta vitória ele que venceu Laguna Seca em 95 Cleveland em 96 e Portland no ano passado vai chegando aí a sua quarta vitória quem sabe aí a primeira vitória dele em um circuito oval você vê os seis primeiros colocados esperamos aí a pista ser liberada para o final de prova com o Gil de Ferran muito próximo da centésima vitória da equipe Penske e a última vez que o Maurício Gujomim conseguiu uma segunda posição foi em 1997 depois de dois anos aí o Maurício Gujomim vai subindo ao pódio ele teve uma quarta colocação no ano passado e teve também uma quarta colocação em 98 mas uma segunda posição desde 97 que o Maurício Gujomim não conseguia vai voltando ao pódio aí o Maurício Gujomim depois de dois anos estamos a cinco voltas para o final da prova vamos ter mais uma volta então com bandeira amarela no mínimo quatro voltas com bandeira verde é um final de prova de arrepiar você em todo o Brasil torcendo por essa vitória brasileira Gil de Ferran vai liderando Maurício Gujomim é o segundo Adrian Fernandes é o terceiro o quarto o Kennebrack o quinto o Ram Pablo Montoya Michael Andretti é o sexto o sétimo o oitavo Orion Sérvia o nono Tony Canaan o décimo o Paul Trace o Christian Fittipaldi voltou em décimo primeiro o Tarso Max é o décimo segundo o Cristiano da Mata que você viu a imagem aí da batida do Moreno pela câmera do carro dele é o décimo terceiro e o Luiz Garcia Júnior apesar do abandono do Moreno por enquanto é o décimo o quinto vamos ver se tem tempo para descontar as voltas que tinha com relação ao Roberto Pupo Moreno olha a informação que chega dos blocos da Petsk é que o pneu começou a esvaziar de repente é um pneu mais gasto também começou a esvaziar e começou a perder o controle do carro e ali não deu mais para segurar realmente estava na cara que era um problema de pneu 222 voltas completadas estamos a 3 voltas do final da prova vai pintar a bandeira verde vai recomeçar o grande prêmio de Nazaré aí está recomeça em altíssima velocidade muitos retardatários e escapam os dois brasileiros escapando Gil escapando Maurício Gujalmin vamos para as 3 últimas voltas Kenny Brack vem na 3ª posição Adrian Fernandes é o 4º o 5º Juan Pablo Montoya aí estão os 2 brasileiros e o Maurício ainda acredita na vitória vai que vai para cima do Gil de Ferran mais uma volta completada estamos a 2 voltas do final da prova 2 voltas do final da prova Gil de Ferran muito próximo da 100ª vitória da equipe de Benck Maurício Gujalmin vem botando pressão em cima do Gil de Ferran aí você vê o Jimmy Wasser estamos no finalzinho do grande prêmio de Nazaré vai receber a bandeira branca o Gil de Ferran vai receber a bandeira branca Gil de Ferran aí está Gil de Ferran bandeira branca é a última volta para Gil de Ferran é a última volta para Gil de Ferran últimos 1.522 metros o Brasil com os 2 primeiros colocados em Nazaré vai vencer Gil de Ferran vai ser a 100ª vitória da equipe Benck vai vencer Gil vai vencer Gil não perde mais Gil de Ferran vencer o Brasil na Fórmula Mundial é mais uma vitória Brasil-Brasileira na Fórmula Mundial é a 60ª vitória da equipe Benck quebrando um jejum de 3 anos sem vitórias vencer Gil mais uma vez volta a vencer a 4ª vitória de Gil de Ferran na Fórmula Mundial e o Maurício e o Gujalmin volta ao pódio está aí a festa do Gil de Ferran Gil de Ferran vence mais uma vez a 100ª vitória da equipe Benck tinha de ser nas mãos do Gil de Ferran mesmo trabalhou e trabalhou muito para o desenvolvimento desse carro e está aí está aí tudo o que o Gil queria voltar a vencer na Fórmula Mundial e voltar a ficar muito próximo dos primeiros colocados no campeonato entrando diretamente na briga pelo título Gil 1º Maurício Gujalmin o segundo Kenny Brack o terceiro o quarto Juan Pablo Montoya o quinto Adrian Fernandes o sexto Michael Andretti o sétimo Jimmy Vasse o oitavo Tony Canaão o novo Oriol Sérvia o décimo Paul Trense o décimo primeiro Christian City Found o Tasso Max da décima segunda posição uma grande festa brasileira o abraço do Gil com seus mecânicos a festa da equipe Paco S também que volta a ter um grande resultado na Fórmula Mundial pena mesmo só a batida do Roberto Pupo Moreno o Moreno que segurou o quanto podia está aí o desabafo o desabafo do Gil trabalhou muito conseguiu a pole position em Miami em Long Beach e esteve próximo de vencer nessas duas provas e agora chega a vitória Gil de Ferran e agora sim agora a Pesce arranca com relação ao título precisava dessa vitória para ter tranquilidade para trabalhar para subir a moral da equipe a vitória veio das mãos do Gil de Ferran que sem dúvida nenhuma foi quem mais trabalhou para ter um carro competitivo até mais porque tem também mais experiência do que o Hélio Castro Neves aí está a centésima vitória da equipe Penske depois de Emerson Fitbound outro brasileiro consegue vencer na Penske se Emerson teve nesse circuito a última vitória dele na equipe Penske Gil de Ferran agora tem a centésima vitória da equipe Penske a primeira vitória dele na Penske e podem escrever aí é arrancada por uma luta mais direta com relação ao título da Fórmula Mundial E agora no campeonato o Paul Trace fica com 59 pontos o Jimmy Vasse vai para 48 pontos o Moreno com 42 pontos o Gil de Ferran vai para 42 pontos então vamos ter o Paul Trace em primeiro com 59 o Jimmy Vasse em segundo com 48 o Moreno e o Gil juntos com 42 pontos será também ver quem derou mau número de voltas ali o Chip Ganassi cumprimentando o Roger Penske merecia realmente o Roger Penske fez uma mudança total na equipe trocou chassi trocou motor o Chip trocar pneu já que é fornecedor único trocou piloto e está aí acreditou o Roger Penske e volta a vencer e volta a vencer em casa uma grande vitória a equipe Penske não poderia nunca ficar aí com um jejum tão longo como esse uma equipe muito bem estruturada que tem um grande comandante que é o Roger Penske e agora chega a sua centésima vitória com o Gil de Ferran então temos o Paul Trace com 59 pontos Jimmy Vasse com 48 o Moreno e o Gil com 42 pontos e o Adrian Fernandes que chegou na quinta posição o Adrian Fernandes então ficando com 33 pontos vai ter pódio já está ali a bandeira brasileira pódio do Brasil pódio com Gil pódio com Maurício e o Gujomim e o Kenny Brack em terceiro e o Montoya na quarta posição vamos Pablo Montoya não sobe ao pódio mas vai marcando aí seus 21, 22 pontos nessa temporada já que deve ter liderado o maior número de voltas então a classificação para você ficou o Gil em primeiro Maurício Gujomim em segundo Kenny Brack em terceiro o Juan Pablo Montoya em quarto o quinto Adrian Fernandes o sexto Michael Andretti o sétimo Jimmy Vasse o oitavo Tony Canaan o nono Oriol Sérvia o décimo Paul Trace o Christian Fittipaldi o décimo primeiro o Tasso Marques o décimo segundo o Cristiano da Mata o décimo terceiro o Moreno mesmo batendo o décimo quarto Luiz Garcia na décima quinta posição ali está o Gil vai subir ao pódio muita gente pergunta porque as vezes o SPT não mostra o pódio da Fórmula Mundial um dos motivos é esse é que o pódio na Fórmula Mundial é bem mais demorado do que em outras categorias da Europa como a Fórmula 3 inglesa a Fórmula 3000 a Fórmula 1 existe todo um procedimento de marketing entrevista coloca o boné de um patrocinador o boné do outro mas você está vendo aí o início da festa do Gil de Ferran que agora está falando ali com o assessor de imprensa oficial da Carte a Carte que promove organiza a Fórmula Mundial a televisão canadense também ali preparada para entrevistar o Gil depois então que os pilotos vão ao pódio muitas vezes os pilotos também dão uma volta num carro aberto da Carte ali o abraço ali o abraço para o Roger Pen e o Gil de Ferran está ali o abraço logicamente o Roger Pen agradecendo ao Gil uma belíssima vitória o pessoal da Pen que agora sim o Gil vai falar lá você vê o boné já sem estava esperando por essa vitória aí há três anos a última vez que a Pen que venceu foi em 1997 em Milwaukee no dia 1º de junho e o Gil volta a vencer praticamente três anos de jejum o jejum quebrado agora com o Gil de Ferran e são coincidências do automobilismo né menção de futebol depois o Gil de Ferran e o Gil e o Gil e o Gil A CIDADE NO BRASIL